Fala galera, beleza? Como é o meu vídeo? Bom, vocês estão aqui mostrando a atualização do Minecraft 1.4.6 Nossa, pelo cara por vocês, não. Deixa eu pegar todas as coisas básicas. Primeiro que eu queria falar da atualização, que agora temos a... ...placa de pressão de presagem... ...placa de pressão de presagem... ...que não adianta muito porque você não faz nada. Deve ser que as coisas estão junto com as coisas estão aqui. Um craftinho pra gente ver se... Deixa eu ver se eu consigo pegar... ...materiais... ...qui, aqui. Deixa eu ver se o craftinho... ...assim... ...assim, sabia que era mais um... ...assim você faz a placa de pressão... ...e assim também você faz a placa de pressão. Com ferro, é... ...só colocar dois só dos outros. Deixa eu ver se tem qual que é a palição. Não, tem que ser assim. É a mesma coisa com o ouro. Ok, vamos para a próxima. O sensor de luz solar... ...isso eu não achei... ...eu não achei muito útil... ...pelo que eu vi, ele se faz com madeira... ...pelo que eu vi, né... ...sensor de luz solar... ...não só... ... acho que não vai ser muito útil. ...por enquanto eu não sei quase nada do mod. Opa, já dei uma travadinha. Temos o... ...comparador de redstone. Comparador, né... Dá para fazer vários circuitos de redstone. Deixa eu fazer um bem simples. Passando infriação... ...tudo. Se sair mais de um, não sei como é que faz isso, mas... ...não sabendo... ...são fazer essas coisas que são novas que aconteceram. Temos o carrinho de dinamite... ...que... ...esqueci de colocar o trilho... ...trilho... ...segui... ...adicionou também o trilho de trilho ativador... ...tiro detetor... ...tiro elétrico... ...adicionou um trilho, eu acho... ...adicionou esse... ...carrinho que está aí... ...tira a portagem a mostrar... ...trilho ativador... ...tiro elétrico... ...tiro elétrico... ...fazer um mini trilho... ...aquí... ...tiro... ...fazer aqui um mini trilho... ...queira que eu preciso de redstone... ...para poder ativar o trilho... ...lá, ativar o trilho... ...não, aqui... ...não, aqui... ...vou colocar o redstone aqui... ...ok... ...trilho com funil, né... ...fúrdo de itens... ...fúrdo de itens... ...quê vai lá e... ...pum... ...parou... ...fúrdo seria para guardar itens, né... ...isso aqui é bem... ...é... ...é o jeito bem rápido de... ...você guardar as coisas... ...mais o que é aqui... ...mão, isso aqui é bem muito... ...não sei porque eu tô mostrando... ...que eu tô gravando esse mundo... ...peraí... ...é... ...temos também o trilho de dinamite... ...porra, fodeu, fodeu, fodeu... ...porra... ...não... 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 ...não é porque eu quebrei o carrinho... ...porque eles têm que... ...nossa... ...nossa, que louco, né... ...tipo, você tem que ativar o trilho... ...pro carrinho menino... ...tipo, bom que você pode ativar o trilho... ...e mandar o carrinho pra lá... ...então eu vou fazer uma coisa mais... ...mais... ...elaborada aqui... ...esse... ...vídeo sempre de última hora, né... ...carrinho com o baú já tinha... ...elite ativador não tinha... ...é... ...cenoura de palito já tinha... ...vamos ir para o inventário... ...e voltar... ...agora você tem o baú com armadilha... ...deixa eu ir longe aqui... ...um pouco longe, né... ...porque... ...e armadilha, ó... ...percebe mais tipo, ó... ...tem essa coisa aqui... ...se eu construir aqui... ...e... 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 ...bom... ...tá... ...se isso é uma coisa que se abre... ...pronto, dá para se ativar mais... ...um... ...um... ...coisa aqui... ...um... ...coisa, nossa... ...vamos deixar pegar tudo de uma vez... ...ok... ...que temos... ...o bloco de redstone... ...redstone... ...bepotinho... ...se aqui... ...se eu não me engano... ...que eu não sei... ... nenhum recipe... ...eu tô... ...invitando agora... ...se fazer assim... ...uma mais provável, né... ...que seja... ...já que... ...os... ...os... ...outras coisas para fazer... ...bocas é assim também... ...ah, não vou ser isso aqui... ...o minério de quartzo... ...o minério de quartzo... ... acho que... ...ele é disso do... ...do... ...perque ela só... ...e tipo um... ...ele parece uma pedra mesmo... ...do nerd... ...parece uma pedra fundida com coisa... ...provavelmente ela é do nerd... ...sim... ...é... ...de coisa é só para fundilha... ...temos o tijolo do nerd... ...ne... ...e o quartzo do nerd... ...Tijolo do nerd... Não sei se faz alguma coisa, né? Não faz nada por enquanto. Não faz... É, não faz nada por enquanto. E eu corto tudo, né? Que serve pra fazer blocos. É... É, era pra fazer blocos, né? Mas... Acho que se eu não me engano... Não tem receita ainda. Mas quis fazer alguma coisa importante... Ai! Eu deletei a mesma coisa. Vamos rήver. Vamos queimar, né? Não. Aqui não. Tá, vamos queimar. Tó, tô, 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 tôta, tô... tutututu 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 uma automata da atira frustrada de fazer uma pixelate de um carro mas não estressa isso aqui mesmo vai fazer quarto do ano pode tirar isso daqui eu não sei como é que faz as coisas né só que não esse funil é... deixa eu ver se ele dá pra ser usado assim não, realmente, ele tem só uma quantidade pra pra que? pra esse carrinho se não me engano vamos pro mais interessante da atualização que são os blocos de quartos ó, parece uma madeira né vou sair um pouquinho isso aqui ó, parece uma madeira né mano assim assim vamos fazer umas coisas bloco de quarto talhado vamos fazer uma mini casa mini casa né assim e bom que tipo, dá pra misturar isso daqui com várias outras coisas né tipo assim fazer uma coisa assim assim e colocar esse bloco de quarto faço normal normal por enquanto eu não sei se tem craft acho que não, não tem, não tem craft mas só que não temos também vamos fazer uma mini casa tttttttttttttttttttttttttm Aqui tem a escada de quartzo Ela ficou um pouco zoada porque ela ficou branca Sinceramente eu não sei o que é quartzo Mas... Isso ficaria bem assim Deixa eu fazer uma escada assim Toda louca Dona LOL O que eu to falando Foi uma escada louca Muito louca Subindo e descendo E andando do lado e pro outro Fica bem legal até aqui Só que não Ele fala Ele fala Tá copiando Ok Ok Foi isso a atualização Foi só isso né Esperava que demora meses Pra atualizar e atualizar Sei lá Com pouca coisa Eu achei isso bem chato É chato mesmo né Demora muito E outras coisas Com senha de utilidade Então por exemplo isso daqui Isso não tem utilidade Tempo de pesagem Acho que só deve ser com redstone Pra dar um toque sem ficar com muito peso Só tem a leve pra pesada né Mas bom É isso na atualização É... Fora que mudou algumas coisas aqui Por exemplo tem A iluminação suave Tem a médio Quer dizer a média né Não Você pode tirar Você pode colocar em mínimo Na mínima Você pode colocar na máxima E você pode colocar no off né É tem usar o V sem ganar V sem ganar E... Bom... Só isso É... Deixa eu ver... É só isso mesmo Agora uma outra novidade Que... Não te tirou Uma coisa que tinha aqui né Que se eu não me engano Era... Sei lá o que que era aqui Era os mods Não acho que esse já tava sempre assim né Não sei Agora você pode acessar um pacote de textura Você... Acho que tem... Mudou mais os idiomas né Tem mais idiomas eu acho Agora... Ah tá Agora... Colocou mais coisas aqui Você pode colocar a largura A altura do foco É... Opacidade já tinha A escala não tinha A altura sem foco A cabeça de slupper Tá... E é isso Vou até a próxima E... Não, ainda não E a minha opinião é que Bom... Só... A única coisa da hora mesmo Que adicionou Foi o bloco de quartos Que nem foi tão da... Da hora assim Foi meio da hora Eu não achei tão legal assim Assim eu achei... Essa atualização foi... Fraca igual a outros É... Eu achei que essa atualização foi muito fraca Como todas as outras Tipo que pra quem tá esperando Sei lá São aquelas mais coisas da hora Que adicionassem a lua Que adicionassem... Sei lá... Uns planetas Tipo... Tipo... Como se você... Tivesse um planeta... Um sistema solar inteiro E você... Podesse... Sei lá... Fazer uma nave Tipo... E... Ir por todos os lugares Sei lá... Vendo espaço Orbitando Ou... Adicionando... Adicionando... Coisas pra ser... Gais Sem... Sem mods Cara... Acho que assim... A revolução... A sorte... É... Tipo... Bom... Do Minecraft ser tão populoso hoje... É por causa... Por causa dos mods Isso é uma coisa certa... Que acho que todo mundo sabe Que a coisa que eu chamo Minecraft mais populoso foi os mods Mas... Com população assim... Que gosta... De modo... Coisas... Foi... Os mods Porque... Minecraft é chato... E... Principalmente nessa atualização né... Tá... Que você pode fazer consultas no sistema para que você enjoa cara... Isso aqui... É... Renovar né... Você quer... Coisas novas... Então galera... Vai assistir... É esse vídeo... Ahn... Essa foi a minha opinião... Espero que vocês tenham a sua opinião... Mas... Não tem... Deslike no vídeo só por causa que... Opinião é um negócio que você não gostou... Do... Do... É... Se você não gostou da minha opinião... Deslike... Da qualidade do vídeo... É... Algum... Não alguma coisa que eu falei né... Claro que... Se eu te ofendesse... Pode dar um deslike... Mas... Ah... Falo mesmo que essa atualização foi um lixo... Pronto... Falei que essa atualização foi um lixo... Completamente lixo... Pronto... Minecraft tá caindo pouco... Todo jogo que... Que... Que sobe... Cai rápido... Não... Eu ia falar aqui... Todas... Todas... As coisas que... Que... Sobem... Deixa eu falar... Foda-se... E... Bom... Agora ela vai assistir o vídeo... Me acione aí... No cu... Pronto... É... 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 Super... Motherfuck... É... 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 Toda...